O pai da turma no chapéu tá aí! Alô, filho! Alô, filho! O que é isso? O que é isso? Quando você viajava pro norte, a sua mala, eu lembro até hoje de novo, era mais de 2 metros e a sua mala, a picape, a lotada. Só de 2 metros. Eu lembro disso. Quando eu entrou na dança, o pai da turma no chapéu. É o grande, é o grande Elias, é isso? É o grande Elias, é isso? Alô, Lili! Alô, 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 galera! Alô! 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 Alô, meu povo! Primeiro ao Portão 3! Alô, mestre! O Moura vai trabalhar! Alô, a Portão 3 colou, vai embora, vai embora, Elias! Aí, Elias! Vai, 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 Elias! Você lembra! Vai, Elias! комп Howl e-